Música Tem uma liberdade de fazer tudo, estar estudando uma escola normal, estar todo mundo junto, com autonomia, tendo inclusão junto, que eu acho que é isso, estar todo mundo junto. Tem gente que recebe, tem gente que também não recebe, mas temos que enfrentar barreiras, e essas barreiras de tijoninho em tijoninho vai quebrando aos poucos.